E só para reforçar o recado que eu venho trazendo sempre aí nas últimas postagens, teremos no mês de outubro a nossa Conferência Internacional de Aquaponia, que vai ser lá na Colômbia, na cidade de Bogotá. Se você está curioso para saber como vai ser esse evento, quiser tirar dúvidas comigo, é só mandar aí no e-mail, se você quiser me perguntar, ou se você quiser ir direto lá no site do evento, estou deixando o site aqui na descrição do vídeo, corre aí para você poder pegar mais informações, se você quiser já se inscrever, você pode fazer tudo isso pelo site. E uma novidade aí pessoal, você gostou dessa automação que eu mostrei aí no vídeo? Além de você estar interessado aí e tal, se você quiser ganhar uma, você pode ser presenteado com uma automação dessa. Então o que eu estou fazendo? Eu vou nessa conferência, eu vou fazer de tudo para ir nessa conferência lá na Colômbia, Acontece que eu não tenho recurso financeiro. Então eu estou pedindo apoio da galera, pessoal que acompanha o canal, estou pedindo apoio aí de patrocinadores, mas está sendo bastante difícil, não está sendo assim muito fácil, porque não é uma viagem tão barata assim, é um deslocamento grande. Então me surgiu aí a ideia, foi até a ideia aí de um dos nossos parceiros aí, foi a ideia do nosso amigo da Fishing Box, ele que produz essa automação que eu demonstro aí para vocês no canal. Eu vou fazer uma rifa dessa automação e eu vou deixar aí as regras também, aqui na descrição do vídeo, de como você pode fazer para participar. Então pessoal, eu peço o apoio de vocês para dar essa força aí para mim, para conseguir participar desse congresso que vai ser todo registrado, isso tudo vai ser mostrado aqui no canal, tudo que eu conseguir registrar lá do congresso, eu vou postar para vocês, vai gerar uma porção de conteúdo, né, a respeito desse evento, então eu conto com o apoio de vocês. Um forte abraço e até a próxima. Até mais. Tchau.